Eu ia te perguntar em relação a isso, você acha que fazer uma atividade aeróbica poderia ajudar vocês a se recuperarem mais? É esse o teste que eu vou fazer, agora que o doutor pediu. Fazer o aeróbico pra ver se melhora na... Com certeza melhora a recuperação. Não vai, conseguiu. Porque, por exemplo... A gente é preguiçoso, não é que... Você pega essas... Não acha que vai funcionar. É, a gente sabe que funciona. Essas provas de RM, realmente, talvez não tenha tanta importância, mas subir a escada com pesos depende de quantos lances você precisa fazer. Sem dúvida não. Você vai ter que ficar trabalhando durante 2, 3 minutos, cara. Por exemplo, eu fiz ela em dezembro, essa escada. Eu fiz ela em 1 minuto e 7, se eu não me engano, 1 minuto e 12, era 1 minuto e 15 pra terminar. Meu coach fez em 29 segundos. Caceta. Ele é muito mais forte, ele é mais baixinho, é mais fácil pra ele. Mas ele já tem a técnica e ele tem mais cardio. Mano, 29 segundos. Eu vejo uma prova que eu acho que é puramente cardio, que eu vejo os caras cansando, é aquela que você falou, que o cara tinha que entrar na água. Mas pode ser em qualquer lugar. Vai, busca o objeto, traz, coloca em cima do lugar. Corre, pega o objeto. É, todas essas provas, normalmente, no máximo 75 segundos. É difícil a gente ter uma prova de 90 segundos. Mas eu vejo os caras cansando. Não, mas cansa. Se você tiver 160 quilos, por mais que você tenha cardio, que eu faça cardio, eu vou cansar. Porque eu tô fazendo um cardio, dentro da água, carregando 180 quilos. Mais o brinquedo. Mais o meu peso. Aí a gente vê, no cross mesmo, levantar peso aumenta a frequência. É muito. Vai melhorar, mas eu não acho que seja um milagre. Que eu vou entrar e não vou cansar. Mas tem uma melhora também, que ela é indireta. Você vai melhorar o seu sistema de recuperação, de ATPCP. Sim, depois, tipo assim, acabou a prova, eu vou me recuperar mais rápido. Isso eu não duvido, tá? Mas que, com certeza, não é um milagre por causa do nosso tamanho e por causa do tipo de prova mesmo. Mas eu quero dizer assim, às vezes, nesse tipo de prova, você vê que o cara, aquele cara que é o mais forte, não necessariamente ganha, porque ele, nos objetos finais, ele já morreu, vai. Sim. É, é que, pro cara mais forte, aquilo tá mais leve. Tá mais leve também. Tem um desgaste menor. Aí o desgaste é menor. Mas depende, realmente, tem cara que cansa rápido. Tem que ter um equilíbrio. Sim. Porque, por exemplo, se você contar nossos campeonatos, são cinco provas. Normalmente é um minuto. Dificilmente é um minuto e quinze. Que seja um minuto e quinze. Eu treino três meses pra competir seis minutos. Foda, né? Seis minutos. Um corredor de cem metros, um levantador de peso olímpico. É foda. É a mesma coisa. Entendeu? Por exemplo, um odd de vocês, às vezes, é quarenta minutos. Cinquenta. Pega aí o Murphy da vida. Se for um cara do Brasil sensacional, é quarenta minutos. Né? Então, é... Você falou, imagina o cara treina quatro anos pra um ciclo olímpico, pra fazer uma prova de cem metros, que se tudo der certo, ele vai acabar subi dez segundos. Talvez queime a largada e perca a prova, né? Você imagina. É levantador de peso. Ele tem três chances. Sim. De um segundo, né? Um segundo. Entendeu? Então, a gente treina pra cinco minutos, vai. Seis. É muito rápido. Então, você tem que estar muito certo do que você vai fazer. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre você tá preparado ao máximo. Você faz algum treino mental também pra... Já fiz. Já fiz o curso do Maurici, Hyper Fox, na época. Ah, é famoso. É. Eu não sei se ele tá fazendo ainda, faz um tempo que eu não vejo. Mas eu fiz e me ajudou muito. Cara, deve ser falta. Você sabe que você vai passar mal. Cara, é tipo... Você sabe que vai ser escroto. É fome. Porque quanto mais curto, uma prova mais escrota ela é. Isso é via de regra. É. No cross é assim. É, eu acho que as provas no cross, pelo menos, que ficam entre dois e três minutos, pra mim, são as piores provas. É, você sabe que não vai ser legal. Você vai ter aquela sensação de vômito depois. Você tem que ir pras cabeças. Tipo, você tem que ir 100%. Não é uma prova que você fala, ah, não, vou desenrolar no final. É igual a prova de cangalha. Mano, é tipo assim, no último Arnold. 480 quilos. Você tem que fazer o máximo que você conseguir andar com aquela porra. Só que você não respira, tá ligado? Você põe aquilo nas costas, você sai andando, o negócio tá te amassando, velho. Tá te amassando, tá te jogando pro chão. Mais baixo até. Mano, quando você solta aquilo ali, é um alívio. Entendeu? E às vezes você não consegue ir direto, você não consegue terminar. E você saca aquilo três, quatro vezes. Imagina. Se sacar uma vez do chão 400 já é difícil, no último eu tive que sacar umas quatro vezes pra, tipo... Continuar. Continuar. Porque, meu, jogava no chão mesmo. Então... Ó a cangalha aí. Esse foi do final de semana passada. Ele chama de ó aqui no cross, só pra galera. Se eu não me engano, eu soltei umas duas... Quantos quilos tinha? Essa tinha 420. Mas tava no sol de 35 graus. Essa frequência cardíaca deve subir muito, né? Muito. Parece que não, mas essa prova o peso corporal ajuda. O tamanho. Porque olha o meu tamanho junto ao equipamento. Quanto menor você é, menos apoio você tem, menos... E eu tinha que terminar e pegar o equipamento que tá do lado. Sabe uma que eu vejo que tem no Arnold que é foda? Uma que parece... Só que você tem que tirar do chão... Tem que passar o som... Bater o pé. Ai, desculpa. Aí eu tinha que fazer... Tinha 140 quilos em cada aparelho desse. Tirar do chão e sair andando. Tem uma hora que a pegada nem aguenta mais. Ai, fica leve até. Ai, fica leve até. Ai, fica leve. Ó. Aí eu... Virou de ponta cabeça e falei, ah, me recusa a tirar esse bagulho. Foda-se. Tchau. Como que é aquela do Arnold que os caras tem que fazer? Como se fosse essa última, como se fosse um farm walk, só que eles tem que subir uma rampinha. Ah, chama frame. Nossa, essa deve ser muito pesada, que eu vejo poucos caras conseguindo fazer. Mas assim, no Brasil o máximo que teve, que a gente fez, foi 350 quilos. Só que lá, se eu não me engano, chegou a 400, 400 e pouquinho. De uma rampa, sim. Sem strap e uma... Tem uns caras, se eles não conseguem de cara, pera, é muito forte, vai, arranca e vai, começa a soltar, 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 soltar. Ah, não, vai minando. E é uma prova que é igual barra, quando você está fazendo. Vai soltando o calo, vai cortando, vai abrindo. É que imagina segurar 400 quilos. É muito peso. E é força de pegada. E aí, é legal, porque a força de pegada não é todo mundo que tem. Você treina em específico? Eu treino um pouco, mas a minha pegada não é tão ruim. Por que que eu falo isso? Vocês fazem hook grip também? Não, não estoura o dedo, dependendo do... Deve esmagar, né? Por exemplo, por que que eu falo isso? O Thiago e o francês, que estavam na frente, eles estavam na frente e dava pra ver que eles eram mais sortes que eu e o quarto colocado. Desculpa, não estavam na frente em qual prova? Não, nesse campeonato de final de semana. Na classificação geral. Na classificação. Então, eu ganhei na primeira e segunda prova, eles estavam bem. E aí, fomos pro... Pro Aircross Hold, que é puramente pegada e antebraço. Aí foi o pessoal que tava por último. Foi eu. Não, foi o pezão que, mano, o cara, a gente chama ele de mão de morsa. 200 quilos em cada mão, o cara foi, acho que, 56 segundos segurando. Nossa. Tipo, bom. Aí eu fui depois, fiz 32 ou 34. Aí veio o Thiago... É esse aí? Explica pro pessoal. É uma isometria, é isso? É uma isometria. A força tá toda no punho e no antebraço aqui. O ombro, ele tá contraído mais pra ajudar na força. Mas a força é toda na pegada aqui. Não, até se pegava muito o ombro, se não parecia que o ombro ia ser deslocado, ele falou que não é muito. Então, e a posição? Se essa corrente tá muito pra baixo, pega peito. Perigoso romper o peito. Então, ela tem que tá meio que reta. Tchau. É, então, tem que tá meio que reta, tá vendo? É... E aí eu fiz aí, acho que 32 segundos. Aí veio o Thiago e o Francês, que eram os caras que estavam na frente. O que você acha? Os caras vão ganhar da gente. E não, foi ao contrário. Os caras vieram e perderam pra mim e pro pezão. Por quê? Porque não é o tamanho da pessoa. É a pegada. E a pegada é um negócio que se você não tem, é difícil de treinar. De você ganhar força. Você também tem a mão comprida, né? É, a minha mão é maior. É, eu tava reparando. Se a pessoa tiver uma mão mais curtinha, também atrapalha. É pior, é pior. O Thiago, por exemplo, é menor e a mão dele é menor. Então, ele fez tipo 20 segundos. E aí ele pode treinar. E assim, o FarmWalks, ele anda com 160 quilos, tá ligado? Mas aí chega aqui, ele não consegue segurar. Mas aí chega aqui, ele não consegue segurar.